A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quick! E agora vai saber... O quê? O quê aconteceu? Acho que estou atrasada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL X, está desvivente! X, está desvidando! Òh! Aqui oесть Sim, funciona muito bem! Take it, Freddy! I'll bring you a song And I sing as I hope For I knock you at all Though I look in a romance I'll bring you a song In all hope that you see In all looking at here Though I'm looking for all A nossa amizade Vamos todos abraçar Com muita lealdade E a tristeza lá vai E para acabar Mas eu só quero dizer Para o teu coração entender E assim o amor e arte nunca mais aqui sai Na minha canção Eu só quero dizer Esse amor se de eterno será Pois é a coisa mais linda que há E este mundo dos vilões de Disney E não vou a esquecer Oh Na minha canção Eu só quero dizer Amor Eu só quero dizer Eu só quero dizer D.A.U.M.L.A.R.E.L.A.R.E.M.I.A.R.E.M.E. Maravilhosa, Sara Oh, doutor Eu não sei o que dizer, mas Muito obrigada E só mais uma coisa O que é, meu amigo? Acorda, vai chegar atrasado ao treino Oh, por favor, diga o que é hoje Hoje? Sara, amanhã vais ter o teu treino de surpresa Ele tem razão, nas próximas horas, em setembro, vamos continuar estas férias Sim, vocês têm razão, temos de esperar amanhã Eu sabia Que era apenas um sonho Aliás Não percam o treino da surpresa secreta do Homem Sombra Aqui no Imporio das Artes É amanhã Às 10 da manhã Tchau 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 Tchau